Atenção galera! Atenção! Atenção! A partir deste momento, seu rádio vai vibrar! DJ Rafael! DJ Rafael! E o Funk Mix! Funk Mix! Funk Mix! O que vem depois? É cópia! É cópia! Surpreendente! A você ligado aqui na rádio BRBXFM.com Web, rádio BRBXFM.com A partir de agora, entramos no ar em mais uma edição do meu, do seu, do nosso Funk Mix! O melhor programa funk da internet! O melhor do funk dos anos 80 e 90 pra você! A partir de agora até as 8 da noite, neste domingão, hoje 29 de maio, último domingo do mês de maio, quinto domingo do mês de maio, e estamos aqui novamente pra trazer pra você, funkão da melhor qualidade, seja nacional, seja internacional! Tudo de bom, você vai ouvir a partir de agora! Vai ligando e participando, gente, através do 27995194461 e você também pode estar interagindo conosco através do arroba Programa Funk Mix lá no Insta! É, estamos no Insta! Arroba Programa Funk Mix! Desde já, antes de começar aí o programa, queria mandar um grande abraço pra galera do canal do YouTube Sete Mixados Brasil! Sete Mixados Brasil! É um canal do YouTube bacana que tá vinculando aí o nosso programa, tem vários programas funk mix lá, você que tá em casa de bobeira, quer tomar aquela cerveja ouvindo o funk da melhor qualidade, liga lá, sua televisão, seu computador, seu celular, no YouTube, no canal Sete Mixados Brasil! Sete S.E.T. Mixados Brasil! Eles têm vários programas lá e dentre os programas que eles têm, tem lá o programa Funk Mix e vários outros programas aqui da BR Mix FM também, La Década e vários outros programas vinculia, todos você encontra lá no... Todos esses programas, né, você encontra lá no canal do YouTube Sete Mixados Brasil! Grande abraço pra galera e obrigado aí pela grande moral concedida a nós aí do Funk Mix! E por falar em moral, por falar em Funk Mix, por falar em música, vamos começar, DJ? Vamos começar assim, ó! Jocelyn Henriquez! Doi o Miss pra você! Do you miss? Do you miss? Do you miss? I remember the love we had, or could I forget? Você está ouvindo o funk, sacudindo a galera Você está ouvindo o funk, sacudindo a galera Você está ouvindo o funk, sacudindo a galera A radio plays our favorite song And it's what keeps me holding on Baby, do you miss me? Now that I'm gone Yeah Yes, if you didn't play our favorite song Cause it's what keeps me holding on Baby, do you miss me? Now that I'm gone Baby, do you miss me? Baby, do you miss me? Baby, do you miss me? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 internacional está fazendo. A gente tem que aplaudir e com certeza dar ouvido a essa galera tocando as músicas e as novas produções para toda essa massa funkeira que ouve aí a BRBix poder estar acompanhando o que está de novo, o que de novo está acontecendo, né? Muito bem. Vamos às alôs aí, mandados através do 27995194461 995194461 é o telefone da sua participação. Além, é claro, de você estar podendo entrar em contato conosco através do Instagram, que é o arroba Programa Funk Mix. Arroba Programa Funk Mix no Instagram. Esses são os nossos canais de interatividade que a gente disponibiliza a todos vocês que nos acompanham todo domingo. E lembrando que eu esqueci de falar também, logo no começo do programa, nós temos a reprise do Programa Funk Mix toda sexta-feira a partir das seis da tarde. Então, toda sexta e todo domingo, às seis da tarde, você curte o Programa Funk Mix aqui na BRBixFM.com a rádio que tem charme do Brasil para o mundo. Um abraço para o programa do Brasil. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Tainara Petri Lohana Silva Wesley Feitosa Loha Silva Júlia Rosa Glamu, né? Sacana Eu, Júnior, meu filho Está aqui no Instagram Cauã Oliveira Duarte Jonas Souza Cília Sibeli Coutinho Gabriel Vinícius Rafael Santana Tiaguinho de Barra Marcos Codibela Anderson Continho Natanael Macarius Vitor Silva Nicole Vargas Rafael Hipólito Ávila Sampaio Jusimar A menina do chique Andressa Ferreira Gustavo Carvalho Otávio Rezende Felipe Fernandes Taylon Vieira Luana Souza Luiz Fernando Lucas Gabri Gabrinski É... É, perdão Grebinski Atos Alves Vivi Santos Amanda Graça Teixeira Eric Marques Laísa Freitas Rose Rosiane Laísa Oliveira Yasmin Dix da Mille Luísa Salazar Yasmin Diniz Essa rapaziada Tem cada codinome Aí no Insta Que acaba comigo Né DJ Fazer o que né Gente Vamos abrindo aí A nossa segunda sequência Melody Começando com o Astro Do Freestyle Do Melody Que cantou Uma música É... Em português E ficou bastante Bacana E fez bastante sucesso Também Steve B Princesa Encantada Abrindo aí A nossa próxima Sequência Sequência Melody Nacional Pra você Eu gosto de curtir Eu gosto de curtir Tem um coração ardente Mega bonita Inteligente E que me diga tudo Que eu sempre quis ouvir Cadê você? Princesa Encantada Vencer Minha namorada Me fazer feliz Pra sempre com você Cadê você? Princesa Encantada Vencer Minha namorada Me fazer feliz Pra sempre com você Quem nunca perca O seu mistério E quem me leve Sempre a sério Trouxe até mesmo quando Não precisasse ser Que ilumine o meu caminho Pra dar e receber carinho Não vou deixar que nada Faça ela me perder Cadê você? Princesa Encantada Vencer Minha namorada Me fazer feliz Pra sempre com você Cadê você? Princesa Encantada Vencer Minha namorada Me fazer feliz Me fazer feliz Pra sempre com você Você apareceu Você apareceu Com um estranho olhar Logo entendi Logo entendi Que o amor Tinha acabado Depois me disse Adeus Com tal qual é o certeza Que hoje a tristeza Mora do meu lado O povo O anjo Me tira Me tira Dessa solidão Preciso Do teu coração Batendo só Com mim Mas ninguém O anjo Me tira Dessa solidão Preciso Do teu coração Batendo só por mim E nós de bem Em cada anecer Não dá pra acreditar Que você não está mais Na minha vida Tanto me consolar Tanto te esquecer Buscando em outras bocas A saída O anjo Me tira dessa solidão Preciso do teu coração Batendo só por mim E nós de bem O anjo Me tira dessa solidão Preciso do teu coração Batendo só por mim Batendo só por mim E nós de bem Tento me consolar Tento te esquecer Buscando em outras bocas Você não tem mais E nós de bem Usar a saída O anjo O anjo Me tira dessa solidão Preciso do teu coração Batendo só com mim e mais ninguém Uou, 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 anjo Me tira dessa solidão Preciso do teu coração Batendo só com mim e mais ninguém Uou, 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 anjo Preciso do teu coração Batendo só com mim e mais ninguém O vento sopra as ondas do mar Ela vem me amar Eu olho pro céu e é lua cheia Uou, 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 anjo Sereia que veio do mar Vem fazer amor, deixa eu te amar Sereia do meu coração Não me deixe sofrer outra desilusão Sentado na areia, de frente pro mar Eu vejo no céu uma lua brilhar Estou tão carente, carente de amor Porque minha menina me abandonou As ondas se formam com contra o rocheiro Era assim nosso amor e disso tenho medo Mesmo de amar um outro alguém Depois, depois de você não amei mais ninguém Mas o destino comigo afrontou Pois pro meu caminho um novo amor E hoje eu canto essa linda canção Que é a história da minha paixão Sereia que veio do mar Vem fazer amor, deixa eu te amar Sereia do meu coração Não me deixe sofrer outra desilusão Será isso um sonho ou então ilusão? Só sei que encontrei uma nova paixão Que saiu das águas direto pra mim Que seja um sonho, mas não tenha fim Seu corpo dourado, sob a luz da lua Parou em a frente e ficou toda nua Fizemos amor, rolando-nos na areia Foi muito gostoso amar uma sereia Mas de repente algo aconteceu Ela levantou-se pra água do meu E após o mergulho eu não mais a vi E nem o seu nome eu pude descobrir Sereia que veio do mar Vem fazer amor, deixa eu te amar Sereia do meu coração Não me deixe sofrer outra desilusão Fã, 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 fã Eu sigo as mães, pegadas da areia Pra ver se eu compro a minha sereia E no mesmo ponto em que a goleza Aguardo, por ela eu não vou desistir O som das ondas e o cheiro do mar Me fazem sofrer e me fazem chorar Pois olha em meu peito, só imaginar Que aquela mulher não ia me encontrar Mas como em todo filme de amor No final feliz o destino matou Ela faz as águas, as águas do mar Louca de desejo, pronta pra me amar Sereia que veio do mar Vem fazer amor, deixa eu te amar Sereia do meu coração Não me deixe sofrer outra desilusão Não me deixe sofrer outra desilusão Eu sou o Tietê 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 Eu sou o Fimboy É Alô morena linda Escute essa voz Somos nós Não me deixe nunca Amor não vai Ficar comigo eu te amo demais Não me deixe nunca Amor não vai Ficar comigo eu te amo demais Estava triste Dentro do baile Na hora da lenta Sem ter ninguém Uma morena me enlouqueceu E o meu corpo se estremeceu Eu não podia deixar pra depois Corri atrás dela mas ela se foi Diga amigo aonde ela está Eu faço de tudo para encontrar E vê de novo aquele olhar De quem está querendo e não quer se entregar Com medo da vida Com medo do amor Vem me dar prazer Vem me dar seu calor Foi bom eu te pertei Pertei A saudade dói É Alô morena linda Escute essa voz Não me deixe nunca Amor não vai Ficar comigo eu te amo demais Não me deixe nunca Amor não vai Ficar comigo eu te amo demais Contei todo o baile Quando a encontrei Estava sozinha Então eu chamei E diretamente ela me perguntou O que você quer Quero o seu amor O amor que eu vi No seu olhar Não quero mais nada Só quero te amar Será que eu sou digno De ter você Medir o seu nome Eu preciso saber Ela disse o seu nome E me abraçou Sua mão macia Me arrepiou E meus lados molhados O dela tocou E o seu homem cheiroso Me enfeitiçou Oh, oh, oh Foi bom eu te pertei Pertei A saudade dói É Alô morena linda Escute essa voz Somos nós Não me deixe nunca Amor não vai Ficar comigo eu te amo demais Não me deixe nunca Amor não vai Hoje eu tive a intenção que tive passar Nesse foco tão bonito Os cabelos enrolados e o batom E seus lábios Passou e deixou marca no piso Tive a impressão que te vi passar Nesse foco tão bonito Os seus cabelos enrolados e o batom Com esses lábios Passou e deixou marca no piso Que maravilha Que maravilha ver você dançando Seus cabelos enrolados e o batom Seus cabelos enrolados e o batom Com esses lábios Passou e deixou marca no piso Não foi ilusão Verdade sim Foi tudo para eu sentir Diante de sua magia Você foi quem me sentiu Nesse lugar onde passou Agora todo dia é dia É brilhante É amor É tão gostosa É calor Sinto a sua falta Menina Não tem sido Já passou Não sei se vai passar O que eu quero é te amar Tive a impressão que te vi passar Nesse foco tão bonito Os seus cabelos enrolados e o batom E seu lábio Passou e deixou marca no piso Tive a impressão que te vi passar Nesse foco tão bonito Os seus cabelos enrolados e o batom E seu lábio Passou e deixou marca no piso Que maravilha ver você dançando junto com a gente É diferente Mas aqui neste lugar E pergunto como se sente Com o som da gente E você que passou e eu não vi E você que eu tive a impressão de te ver Tive a impressão que te vi passar Nesse foco tão bonito Os seus cabelos enrolados e o batom E seu lábio Passou e deixou marca no piso Mas hoje eu tive a impressão que te vi passar Nesse foco tão bonito Os seus cabelos enrolados e o batom E seu lábio Passou e deixou marca no piso É, e cada vez que eu sofre E eu cheguei Só você Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você É, e esse jeito todo especial de ser Eu fico louco por você Te abraço e sinto Coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Ai, meu pensamento voa de contra o teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu não sei É, e todas as vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero infundular a emoção Me enchei teu coração Vai voltar comigo Vamos todo mundo ver Eu quero só você Só você Só você Só você Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Meu jeito todo especial de ser Eu fico louco por você Já nasce sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Ai, meu pensamento voa de contra o teu Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu não sei É, e todas as vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero infundular a emoção Fechei teu coração Vai voltar comigo Logo todo mundo ver Que eu quero só você Só você Só você Só você Só você Só você Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu não sei Tantas vezes eu não sei A vida me escolhe Pra ser seu amor Aceito sem chance de negar Mas o amor me fechou É nada que envolva A minha emoção Me deixa segura Tantas vezes eu não sei Por causa dos amores que não quero mais Que me fizeram sofrer muito e hoje me dói Esses amores que tiraram toda minha paz Que me fizeram sofrer muito e hoje me dói E hoje me dói E hoje me dói A gente se envolve Com medo eu vou Me entrego de novo Me entrego de novo ao amor Que tomara vingou E nada que envolva A minha emoção Me deixa segura Pois o medo é maior Por causa dos amores que não quero mais Que me fizeram sofrer muito e hoje me dói Esses amores que tiraram toda minha paz Que me fizeram sofrer muito e hoje me dói E hoje me dói E hoje me dói FUNKINIX PENDIDANDO ESCOLHEM Pra ser seu amor Aceito sem chance de negar Pois o amor me fechou Mas nada que envolva A minha emoção Me deixa segura Pois o medo é maior Por causa dos amores que não quero mais Que me fizeram sofrer muito e hoje me dói Esses amores que tiraram toda minha paz Que me fizeram sofrer muito e hoje me dói Mas é por causa dos amores que não quero mais Que me fizeram sofrer, mudei, hoje me dói Esses amores que tiraram toda a minha paz Que me fizeram sofrer, mudei, hoje me dói Hoje me dói, hoje me dói Hoje me dói Hoje me dói, hoje me dói Hoje me dói, hoje me dói Hoje me dói, hoje me dói Quando eu fico sozinho, logo começa a pensar em você E o telefone toca, eu vou correndo para atender Eu escuto a sua voz, amor me dá vontade de te ver É tão ruim ficar sozinho, olha que saudade de você Com minha gata eu te amo, só o teu nome que eu chamo, bem me dá prazer Eu estou apaixonado, eu quero ficar sozinho, eu quero ficar do teu lado, pra te amar, te dar prazer Você é tudo que eu quero, você é tudo que eu quero, é minha vida, minha inspiração Eu estou me despedida, tá esperando você Agora aqui eu te tenho, ó meu amor, não quero te perder E às vezes a gente briga, mas tudo bem da parte do amor Os ciúmes e intrigas, mas só me consola e me dá valor Com a minha gata eu te amo, não consigo te esquecer É só o teu nome que eu chamo, venha me dar prazer Com a minha gata eu te amo, não consigo te esquecer Amor, só o teu nome que eu chamo, venha me dar prazer MC Marcelo, pra você finalizando aí a nossa segunda sequência Do programa Funk Mix com minha gata Tivemos ainda, é só o Yamaru, em mim dói, tá que buzunga Só você, versão aí né, do grande Fábio Júnior Palco, Tiago e Diogo, J Playboy, Encontro, Vitor e Gilvã, Sereia E o Candense Anjo, e abrimos com Steve B, Princesa Encantada A nossa segunda sequência sendo finalizada pra você Aqui na programação do Funk Mix Segura DJ, agora não, agora não Ei DJ, esse é o Funk Mix pra você Nas ondas sonoras da sua BRVIX FM.com A rádio que tem charme do Brasil para o mundo Vamos aos alôs mandados rapidinhos através do 27995194461 DJ, cadê? Um abraço para Vavá Santos É, Gaspar também, 404 Morena, Rutiel 22 Oliveira, Luísa, Rubens Lucas, Leonardo Grassi, Vitor Andrade Luma Brito, Atos Rodrigues, Matheus, M.A. Rayane, Assipresti, Luís Oliveira, Renan Paulo Talixson, Eric, Eduardo Ayubi, Lúcia Miranda, Felipe Corpus Patrícia Minaré, também aqui a Suat Ravena Liz Laine, Bruna Bruninha, Aline Grela Quase que sai aqui, uma parada Também o Arroba Rine tá aqui, Sayonara Neves Elivânia Holanda, Lucas Urbano Cailane Ramos, Gediel Vidal E Raro Cesar, Humberto Ferreira, Ícaro Samuel, Jaqueline Silva Rebeca Nicolenco, Victor Salles, Yuri Oliveira Rafael Collin, Renata Almeida, Andrei Antônio, Ana Caroline A Gilson Santos, a galera do Baby Hotel também Murilo Brito, Jonathan Nunes, Eudes BRT É as Eudes DTR Pousada Vila dos Canyons, obrigado pela audiência A todo mundo aí Cláudia Mariana, Lucas Emanuel, Rodson Cantuário Maria Eduarda, Tranças da Mary Nicolas, Gabriel, YZ, Ellen Dayane Helen Borges, Juliana Marques Tá mixada aí, né? Henry Deville, isso MZ Vinícius Maria Clara Carvalho Alícia Wagner Macedo Luiz Felipe Juninho Ormaia Letícia Mirras Arthur Marcelo Danilo Ciconha Victor P Ed Menezes João Paulo Paiva Bielzinho José Paulo Pedro Sequim Tiago Stransge Luena Murra Erisson Doria Juliana Franco Letícia Gomes Tiago Mamedio Justi Toquete João Gabriel Leandro Rosa Murilo Colim Wellington Felipe Selma Rezende João Vitor Danilo Daniel Borges Juliana MP Eric Flinders Lohane Loara Luqueta Rafael Santos Karine Dourado Ágatha Oliveira Elisângela Rodrigues Eualine Pimenta Paula Caroline Cleuder Aparecido Samuel Ray Anderson Santos Natalia Alencar Eric Fernandes Júlia Alves Preto Zero Oito Paulo Mocchi Igor Marino Wagner Santos João Vitor Silva Borges Guilherme Coutinho Emanuele João FF Yasmin Design Claudemar de Cavalho Denis Germano Felipe Paulo Obrigado Gente 116 Pessoas Nos acompanhando Neste exato Momento Obrigado Mesmo Pela audiência De todos Vocês Vamos agora A agenda Dos DJs Tudo que vai rolar Ou está rolando Também Tudo que vai rolar Nos próximos dias Ou está rolando Como está rolando Agora a festa Retrovinil A tardezinha do vinil Na quadra Poliesportiva DJ Do bairro Santos Dumont Um apoio total Do Neno Bahia Da FECAV Movimento Vinil Espírito Santo Desde as 3 da tarde A galera está curtindo O vinil da melhor qualidade Lá no bairro Santos Dumont Em Vitória Vem aí Primeiro encontro Da DJs Da Grande Goiabeiras Venha curtir Uma tarde de domingo Dançante Com os DJs Tocando os ritmos Dos anos 70, 80, 90 Tudo no vinil Domingo Dia 26 de junho A 1 da tarde Com lista aberta Lá na Praça Hi-Fi Ao lado da garagem Da Vixen Goiabeiras Vitória Ajude o instituto Faça uma doação Traga 1 kg De alimento Não perecível Então você que Quer curtir aí O primeiro encontro Da DJs De vinil Na Grande Goiabeiras Dia 26 de junho Vamos te ajudar Levando 1 kg De alimento Não perecível Para ajuda As famílias Necessitadas Lá na Praça Hi-Fi Ao lado da garagem Da empresa Vixen Logística Em Goiabeiras Muito mais coisas Vem aí A festa das boates Está de volta Ritmos de boate O som Das boates Dos anos 70, 80 e 90 Você que curtiu aí Você que do Espírito Santo Curtiu a boate Chamego Gugulha Casa Velha Papagaio Disco Clube Macumba Blow Up Marius Black House E muitas outras boates Dia 16 de julho No Clube Arce Festa Ritmos De Boate Muita coisa boa rolando Vem aí também A Tardezinha 80 na Veia Terceira edição Dia 4 de junho De 4 da tarde Às 10 da noite Lá no Centro Comunitário Do Bairro São Diogo Na Serra Ingressos a 15 reais Tudo Ao som Do vinil Do bom e velho vinil Vem aí também Caldeirão Fest Na Petiscaria do João Melhor dos anos 80 e 90 Na Estrada Jerônimo Monteiro Em Paú Vila Velha Ao lado da Cipolate Vem aí Essa super festa Só não botaram a data Mas está valendo Vem aí também Mais do que Ah uma festa de arromba Clube Arce 30 de julho Com The Fever DJ Badu E Banda Máquina do Tempo Só coisa boa rolando Só coisa boa rolando No grande Dos eventos Que estão ocorrendo Do vinil Pela Grande Vitória Brasil e Mundo Você que está me acompanhando Nesse exato momento Quer ter o seu evento Divulgado aqui no programa É só você entrar em contato Comigo através do Vídeo 7995194461 Ou manda um direct Lá no arroba Programa Funk Mix No Insta Que a gente faz aí Divulgação Aqui dentro do programa Beleza? Sem mais delongas Abrindo aí a nossa Próxima sequência Com Cedinho e Doca Já teve aí Um Como é que fala? Spoiler né? Spoiler do que vai rolar Na próxima sequência E a gente começa Com Cedinho e Doca Com o bonde do espelho Ao vivo na quadra Da Novo Império A noite do volume curta A terceira sequência Tá no ar Funk Mix O bonde é do empenho O gato é preta Chapecante E o comando Vai, vai O bonde é do empenho O gato é preta Chapecante E o comando Lá onde eu nasci Tem que saber viver Estou me referindo A minha CDT Eu malandro Desde pequeno Sempre em busca da paz Nós tomamos e dividimos Mais menos e jamais A nossa união É coisa natural E a simplicidade É mesmo divinal É, mas se tu tá de mancada Onde vai virar a raiz Peixe morre pela boca Vacilão pelo nariz Só pra tu se ligar Eu vou dizer como é que é Coração de vagabundo Bate na sala do pé E se o gato passar Não se assustina Se a chapa esquentar É compreensão, irmão E se tu quer jogar Pode vir Eu te joga no espelho O gato é preta Chapecante E o comando É vermelho O bonde é do espelho O gato é preta Chapecante E o comando Direto O bonde é do espelho O gato é preta Chapecante E o comando Na onde eu nasci Quem quis saber viver Estou me referindo A minha CTD Eu, malandro, desde pequeno Sempre é busco da paz Nós formamos e dividimos Mais de menos e jamais A nossa união é coisa natural E a simplicidade é mesmo divinal É, mas se tu tá de mancada, o demais vira raiz Quem se morre pela boca, vai se lá pelo nariz Só pra tu se ligar, eu vou dizer como é que é Coração de vagabundo, bate na sola do pé E se o gato passar, não te ajude não Deixa pra esquentar, é cobre seu irmão Ponteiros eu tenho, vocês são sangue bom Tem um baile cheio de disposição Hoje suas forças pra dançar o pantalão Só pra arrumar tumulto no salão Vamos todos bater no mundo, no lugar Onde a paz e o amor possam reinar Briga pra que, se é sem querer Quem é que vai nos proteger Pare e pense um pouco mais E violência que nunca mais Mas a pandeira não me leve a mal Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Mas a pandeira não me leve a mal Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Galera do Morro em Gogo de São João Barreira de Rocha, Miranda é sangue bom Seja um panqueiro, seja um panqueiro puro Ser humano bom O mundo precisa ser um panqueiro, seja um panqueiro puro O mundo precisa de compreensão Onde diga-se a paz e violência não Briga pra que, se é sem querer Quem é que vai nos proteger Pare e pense um pouco mais E violência que nunca mais Mas a pandeira não me leve a mal Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Mas a pandeira não me leve a mal Vem com paz e amor curtir o festival O festival daqui é muito bom O festival é um jogo de emoção Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Beijo na boca é coisa do passado A onda do momento é o namoro depravado É um pega daqui, é um pega de lá Ô se a mina for boa, todo mundo quer pegar É de dia, é de noite, passa chuva ou passa sol Em cima da cama, embaixo do lençol Todo dia, toda hora, tem nego fazendo agora Eu vou mostrar pra tu gatinha como é que se namora Tira, bota, bota, tira, entra, sai, vai, vem Vai de frente, vai por trás, de ladinho tá também Entra seco, sai molhado, é quentinho e apertado Esse é o rap do namoro depravado Pelas noites na cidade, no escurinho do portão Oi, veja lisa, sarra, passa, todo lado só vê mão Um shortinho bem curtinho, uma sainha meio palma Oi, quando sobe o pirocão, ela diz pra ficar calmo Tem pai que acompanha minha filha, vem aqui Oi, manda o namorado embora, tá na hora de dormir Veja lisa, sarra, passa, é um amasso apertado Não é nada demais, é só namoro depravado Tira, bota, bota, tira, entra, sai, vai, vem Vai de frente, vai por trás, de ladinho tá também Entra seco, sai molhado, é quentinho e apertado Esse é o rap do namoro depravado Tira, bota, bota, tira, entra, sai, vai, vem Vai de frente, vai por trás, de ladinho tá também Entra seco, sai molhado, é quentinho e apertado Esse é o rap do namoro depravado Chupa neném, vai, chupa devagar Chupa bem devagarinho e para não o machucar O trate com carinho e não passa a sofrer Vai, chupa menina, mas só não vale morder Vamos lá, chupa neném Chupa, chupa Chupa devagar Chupa bem devagarinho e para não o machucar O trate com carinho e não passa a sofrer Chupa menina, mas só não vale morder O que iria ser um pássaro somente pra voar Em mente ao criador, ver o mundo melhorar Acorde pra vida, liberte desse sonho Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono A sorte está lançada, tente um pouco se ligar Que aqui se faz, aqui se paga Se tu fez, tu vai pagar A colheita é conforme a plantação E se você plante o bem, pra não ter decepção Se você plantar maldade, você vai conhecer um pouco Tem gente que se diverte, vendo a desgraça dos outros Se você errou, mas tem um bom coração O cara lá em cima tá pronto pra te dar o perdão Eu queria ser um pássaro somente pra voar Em mente ao criador, ver o mundo melhorar Acorde pra vida, liberte desse sonho Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono Muitos tentam se esconder No alcool, na cocaína Cavando o próprio buraco Caminhando pra ruína Tentando se enganar Gosta droga o prazer Tirando a vida dos outros para se satisfazer Sem falar no preconceito Que no Brasil impera Tem de mente no poder Se liga aí, que a coisa é séria Vou falar pra vocês, como o nosso Brasil anda No mundo em que vivemos, quem tem dinheiro é que manda Eu queria ser um pássaro somente pra voar Em mente ao criador, ver o mundo melhorar Acorde pra vida, liberte desse sonho Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono Eu queria ser um pássaro somente pra voar Em mente ao criador, ver o mundo melhorar Acorde pra vida, liberte desse sonho Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono Alô rapaziada, cante mais uma vez Galera do conceito, do boa sozão Pega paz o tempo inteiro, papá, tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Galera do conceito, do boa sozão Pega paz o tempo inteiro, papá, tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Eu agora vou lembrar da minha infância em Dona Luz Eu vinha para cá, jogar bola de gude Nos tempos de campipa eu trazia minha linha Botava lá no alto com muita alegria Eu sou um papato e vou te dar mais um alô Eu não penso em violência, eu só penso no amor Do amor de uma morena que levei pro machupe Quando ela abriu a porta, deu de cara pra suíte Mas do amor de uma morena que levei pro machupe Quando ela abriu a porta, deu de cara pra suíte Galera do conceito, do boa sozão Pega paz o tempo inteiro, papá, tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver Galera do conceito, do boa sozão Pega paz o tempo inteiro, papá, tudo é sangue bom Ele é meu amigo e seu amigo pra valer Nós cantamos esse rap com alegria de viver A vida em que vivemos não tá dando pra viver Eu tenho uma família e por ela eu vou dizer Que eu lembro do passado, mas acordo no presente Estou presente aqui agora e meu futuro está à frente Vê se aprenda a viver Vê se aprenda a viver Vê se aprenda, vê se aprenda, vê se aprenda a viver Atire a primeira pedra, quem nunca teve o pecado Deus ajuda quem trabalha, se ligue no que te falo Sentado com os amigos, eu escrevo o dia inteiro Somos pobres poetas, tem orgulho em ser funkeiro Firmei o meu estilo, cantei o Madagascar Agora nessa letra eu canto A consciência perde a linha, logo te deixou de cara Puxa ou se embalou sozinho, sem neurose não tem graça Dá de 11 com 12, dá de 11 com 12 Dê um mole no miolo Vou te dar um copo reto, não se bole no quedo Vê se aprenda, vê se aprenda a viver Vê se aprenda a viver Tchu, 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 tchu Eu falei o escancaro, relato uma doutrina Homens fracos de mente, se vendem por propina Uma doutrina errada, tenta contra a liberdade Do direito de ir e vir tranquilo pela cidade Vê se aprenda a viver 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 Minha sogra tinha um pintinho Minha sogra tinha um pintinho Minha sogra tinha um galo, de noite galo cocó, galinha copa, tim cueco é o pintinho Piu, 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 pi minha sogra tinha um caprito De noite cabrito, beca, cachoa, uau Catim healdá, luco có, galinha, copa T什么, kle e pinitín Demorou o que a sogra tinha? de noite a vaquinha mong que a pinto beca show, uau, catim healdá, luco có galinha, copa, tруго ca e pinitín Piu, 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 pintim Piu, piu, piu Minha sogra tinha o neném, minha sogra tinha o neném De noite neném, cucu, vaquinha, monca, abrito, beca, show, ao ao Gatine, alga, lucocó, galinha, cor, batim, que foi, o pintim Piu, 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 pintim Piu, 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 piu Agora eu vou terminar, agora eu vou terminar Porque eu já estou cansado de falar, você de ouvir, feliz, buceque, o pintim Piu, 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 pintim Piu, piu, piu Meu progação é viver, e o bom da vida é curtir Sonhar me dá mais prazer, por isso eu canto são felizes Alô rapaziada, esse é o bonde da fé Com gordinho, cassiano, fernandinho e dedé Alô rapaziada, esse é o bonde da fé, da fé, da fé Mas com o gordinho, o cassiano, o fernandinho Que deve pra mim é um grande prazer Contar a sua história, falar de amigos guerreiros E não me sai da memória Que buzunga geral quer dizer do queijo bolado Pra Demi, Nelson Batinga, não dá pra ficar parado O Cadim, Maria, Heleno, Naldo e o Tibiriri A Rocinha tem conceito e eu não vou sair daqui Tão contente ouvir Vicente, generoso e o Ademir Com o Henrique e o Zequinha, o Yo-Yo e o Carazin O meu rap está rolando, é da fé que emoção Ai meu Deus, tanta tristeza quando eu canto esse refrão Recordação é viver e o bom da vida é curtir Sonhar me dá mais prazer, por isso eu canto tão feliz Alô rapaziada, esse é o bonde da fé Com o gordinho, o cassiano, o fernandinho e o dedé Alô rapaziada, esse é o bonde da fé Da fé, da fé Mas com o gordinho, o cassiano, o fernandinho e o dedé Roberto e o Sabará, o aranha no sapatim Com o gato do Vindigal, o Rafael e o Chiquinho Se cumprido já disse, se o pet fez uma presença Luciano e o Bicudo não queria violência O Pantera, Santos, Klebe, Melody e o Ramão Chegou com Paulo Caxanga, a Chininha e o molecão De Belisca com São Jorge, perto o Falco com Lelé De menor brasileiro e carne secador no pé O Pitanga com o Zanul, lá fez a formação Acordei com o tio Celso, ai Deus E vi que era ilusão, recordação é viver E o bom da vida é curtir, sonhar me dá mais prazer Por isso eu canto tão feliz Alô rapaziada, esse é o bonde da fé Com o gordinho, o cassiano, o fernandinho e o dedé Alô rapaziada, esse é o bonde da fé Da fé, da fé Mas com o gordinho, o cassiano, o fernandinho e o dedé Pra mim é um grande prazer Cortar a sua história, falar de amigos guerreiros Que não me sai da memória E buzunga, geraltete, o zé do queijo embolado Pra dele não são batidas, não dá pra ficar parado O Cadimari, Elenno Naldo e o Tibiriri A Rocinha tem conceito e eu não vou sair daqui Tão contente ouvir Vicente, os generos e o Adelia Com o Henrique e o Zequinha, o ioiô e o Parazinho O meu rap está rolando, é da fé que emoção Ai meu Deus, tanta tristeza Quando eu canto esse refrão Recordação é viver E o bom da vida é curtir Sonhar me dá mais pra ver Por isso eu canto tão feliz Alô rapaziada, esse é o bonde da fé Com o gordinho, o cassiano, o fernandinho e o dedé Alô rapaziada, esse é o bonde da fé Dancer, dancer Mas com o gordinho, o cassiano, o fernandinho e o dedé Com o gordinho, o cassiano, o fernandinho e o dedé Com o gordinho, o cassiano, o fernandinho e o dedé Vem pro morro da Rocinha, tu vai ver como é que é Com o gordinho, o cassiano, o fernandinho e o dedé Com o gordinho, o cassiano, o fernandinho e o dedé Com o gordinho, o cassiano, o fernandinho e o dedé Demorou A, 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 a nova geração é, é ruim de aturar Com a O, tem um alivão, uma chapa vai esquentar Arrebentou, demorou para abalar Entre no nosso bonde que você vai se amarrar Eu vi, iremos funkeiros viajar por dimensões Nas avas do pensamento e mexer com as emoções É, o seu coração será uma nova magia Em um clima de festa, nessa nossa harmonia Se você se lance no sonho de um mundo mais bonito Acredite em ser honesto e seja apenas um amigo A felicidade está dentro de você Seja um pouco mais humilde que você vai perceber A nova geração é, é ruim de aturar Com a O, tem um alivão, uma chapa vai esquentar Arrebentou, demorou para abalar Entre no nosso bonde que você vai se amarrar Porque na nossa área não tem essa de alemão Alemão é da Alemanha e todos nós somos irmãos É, viver por aqui é a mais pura fantasia Todos somos unidos pela mesma alegria De viver tranquilo em um bairro mais bonito Onde não existe ódio, simplesmente existe amigos Acorde no sonho, não se perca na razão Mostre para todo mundo que existe a união A nova geração é, é ruim de aturar Com a O, tem um alivão, uma chapa vai esquentar Arrebentou, demorou para abalar Entre no nosso bonde que você vai se amarrar Vila Ipiranga e Titioca e o Cavalão Teixeira de Freitas, Santo Cristo e o Chumbadão Alô, o Pói, Bob, Marlera, Playboy Demorou formar, cidade de Niterói Gesso, sangue, areia, Santa Cruz e São João Morro da Gambar, Rio da Prata e o Penhão A alta, cancela com a Maristar Morro do Cruzeiro, faz quem quer ir ajar Filho da Chocolate, nosso bonde arrebentou É verdade, mano, a nossa chapa esquentou Pra você finalizando aí a nossa terceira sequência Milk e Chocolate, a nova geração Arrebentou, hein? Tivemos ainda MC Galo Rap do Pintinho com SD Boys MC Molato, Aprenda a Viver, Azul e Cebolinha Rap do Papatudo MC Mascote, Em Mente ao Criador Namoro, Depravado com Movimento Punk Club Dando Itafarel Rap do Festival E abrimos com Cidinho e Doca Com Bondi do Espelho Valeu! A Milka e Chocolate finalizando aí a nossa Terceira sequência, né, DJ? Rapidinho, vamos lá? Vamos abrindo aí a nossa planilha de alôs Pra mandar um abraço especial A você que me acompanha Atravessa aqui da BRVIXFM.com E também... Opa, DJs! O que mudou aqui a parada, DJ? O que foi? É do lado de lá, meu filho A você que me acompanha também Através lá do aplicativo Rádios Net Obrigado pela audiência A você que me acompanha Por qualquer canto Desse Brasilzão, né? E também do mundo Através da internet Vocês são muito importantes Pra gente, tá? DJ já colocado Vamos abrir lá a planilha De alôs, né, DJ? A gente manda um alô pra você Que nos acompanha Muito obrigado pela audiência A todos vocês Um abraço Para João Nogueira O pai do ano Jéssica Zoeira Pedro Pereira Felipe Soares Arthur Machado Bianca Bavieira Marco Santos Gabriel H de LV Letícia Andrade Josivan Josivan Perdão Monteiro R Neto Eris Leiter Loureiro HNF XP7 Fazer o que, né? Priscilia Asmin Frank Vinícius Davi Gabriel Souza Antônio Neto Pousada Vila dos Cânes Novamente É... Eu Cauã 7 Cauã Tá vindo em a nossa programação Obrigado pelo diência São Paulo, né? Opsom Centuário Cantuário, perdão Jean Menezes Matheus Fonseca Isabela Barros João Paz Emily Prado Kathleen Ferreira Adri Vax Também tá aqui João Gabriel Lima Diogo Carioca Bezerra Sofia Soares Isabelle Cristina Jonathan Santos Érica Silveira Matheus Souza Tampinha Mello William Soares Daniel 027 Deve ser aqui do estado, né? E Coé Pintinha 4 Que isso, DJ? Cada nome, hein? Obrigado a você que me acompanha Todo domingo E sexta-feira também Todo domingo E sexta Às 6 da tarde Sempre o mesmo horário 6 da tarde Tem Funk Mix Aqui na BRBXFM.com Domingo Programa inédito Sexta-feira Temos a reprise Sempre, sempre Às 6 da tarde Vamos abrindo Última sequência Sequências de montagens Internacionais E abrimos mais ou menos assim, DJ Fuckin' Mix Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Boa noite. 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 Tchau, tchau 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 Sim 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL